Foi uma merenda em ponto grande, mas o teor de sal do pão era pequeno. O Complexo Ténis da Maia foi um dos locais escolhidos pela Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte e 25 empresas de panificação para a distribuição do novo Pão Vida, no dia da criança. O Pão Vida chegou dia 1 de junho, a cerca de 50 mil alunos do norte do país. Na Maia estiveram cerca de 500. O objetivo é criar um estilo de vida saudável para todas as crianças maientas. O Vereador da Educação e Ação Social da Câmara Municipal da Maia, Nogueira dos Santos, quer fazer chegar o novo alimento a toda a população. Nós resolvemos, a determinada altura, estabelecer um protocolo de cooperação com a AIPAM e com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, no sentido de divulgar e de disseminar no Conselho o Pão Vida. O Pão Vida com um teor baixo de sal, que permite a redução do nível de sal no organismo e, por sua vez, reduzir o índice de mortalidade na população maiada. No final de 2007, esteve em estudo uma possível regulação do teor do sal na comida. O responsável pela AIPAM, António Fontes, não defende a necessidade de regular o setor da alimentação e aposta antes na sensibilização. Eu não defendo a regulamentação. Eu defendo muito mais a sensibilização e a educação e a própria cultura de alimentar. Isto não é mais do que um compromisso em que nós, juntamente com o Pão Vida, temos as frutas, temos os iogurtes. Nós queremos todos fazer parte de um conceito de alimentação saudável. António Fontes da AIPAM, durante a grande merenda do meu complexo de tênis da Maia. Depois do pequeno almoço saudável e sem sal, houve tempo para exercício físico nos cortes do espaço desportivo Maiato.